Uber anuncia radar sem você motorista precisar colocar o destino como muito motorista de aplicativo estava fazendo Eu recebi aqui esse print de um inscrito aqui no canal que mandou para fazer aqui esse vídeo para vocês galera Falando o seguinte, radar de viagens, caso você, quando você não estiver em uma viagem poderá receber um alerta do radar de viagem em seu app Toque nele para ver uma lista de solicitações da viagem UberX acontecendo próximos a você Quer dizer galera, a Uber está copiando agora meu irmão a Indrive, da mesma forma que a 99 também está copiando a Indrive A Uber também está copiando agora de forma descarada E daqui a pouco será que vai vir o Uber Negocia onde você motorista poderá colocar o preço das suas viagens? Como tem aqui galera, nesse print aqui, a partir de hoje começaremos a testar o radar de viagem em sua cidade para viagem do UberX Essa funcionalidade permite que você veja outras solicitações de viagem acontecendo próximas a você Todas as solicitações das demais categorias como Uber Prioridade, Uber Black, Uber Comfit e outras a depender da disponibilidade na região Continuarão sendo recebidas individualmente, quer dizer, o radar de viagens é apenas para as categorias UberX agora sem você precisar colocar o destino O objetivo do radar de viagem é oferecer mais opções dentro do UberX para que você possa tomar a melhor decisão de quais viagens realizar com base em suas próximas preferências Galera, é muito simples isso aqui que a Uber está fazendo A Uber tem praticado preços cada vez piores para o seu motorista de aplicativo, entendeu? E ela fazendo isso aqui, ela solta para mais motorista aquela determinada viagem onde o cara não fez, né? Onde o cara não tinha condições de fazer aquela corrida Sendo que outro motorista provavelmente vai aceitar aquela viagem Então ela solta para geral Quem pegar, pegou Quem não pegar, não pega mais Sempre tem um que não vai aceitar Mas sempre tem um que vai aceitar aquela viagem Muitas vezes pagando, às vezes, um real o quilômetro rodado Então isso aqui, galera, é mais ou menos para tentar minimizar, né? Tentar minimizar o tempo de espera do seu passageiro E forçar o motorista de aplicativo, né? A pegar aquela determinada viagem Algo que muitos motoristas não fazem Outro vai e faz E você, motorista, o que é que achou dessa atualização? Deixa aqui o seu comentário, se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis, valeu Compartilhe